Cara, eu vou ser bem sincero pra você, às vezes atrapalha, né, que você tá focado numa competição importante como essa e daqui a pouco você entra num site e vê uma notícia fulano vai pra tal lugar, fulano pode ficar, fulano vai sair, então é difícil pra gente, cara, eu tive a pouco tempo, quando você falou, essa transferência pro Paris, foi um pouco difícil pra mim, porque querendo ou não, é inevitável você ficar com a cabeça lá, porque não tá nada decidido ainda, né, então eu procurei falar com o meu procurador pra decidir isso o mais rápido possível, porque eu não tava conseguindo me focar dentro da seleção, hoje sim, hoje eu tô focado 100% pra poder ajudar a seleção, e eu espero que também os outros jogadores que tão nessa frisão aí, né, de ir ou não ir, que resolvam logo, porque é difícil lidar com isso.